Vamos então com a primeira informação. Criança que sofria com o intestino exposto é atendida pela Saúde de Rondônia e submetida à cirurgia em Manaus. O choro agora é de felicidade. Através da programação da SIC TV, o caso da Duivilene, de dois anos, foi resolvido. Ela nasceu prematura e quando ainda bebê, passou por duas cirurgias, onde na segunda, de acordo com o médico, o intestino grosso dela ficaria exposto por seis meses, o que durou mais de dois anos. Porém, o que era mais desejado foi realizado. Através de um telefonema recebido pela família, a notícia mais esperada chegou e agora ela se recupera após a cirurgia de reparação. Nós recebemos essa ligação um dia sexta-feira, a partir de meio de meia. Minha esposa passou sexta, sábado, domingo, e tanta alegria que nós temos nem conseguir comigo. Sofri muito, agora eu muito feliz, porque minha filha é tudo bem, graças a Deus será tudo bem. O caso veiculado no SIC News comoveu diversas pessoas e alcançou autoridades. Através do programa Tratamento Fora do Domicílio, o governo de Rondônia doou passagens aéreas com destino a Manaus para o tratamento da pequena. O pós-operatório é que é muitos cuidados com alimentação e higiene, fora os diversos remédios que ela precisa tomar. Mas agora o sentimento é de gratidão e muita felicidade na recuperação. A alimentação dela é especial, porque ela não pode comer comida pesada e ela precisa de muito tratamento, remédio, antibiótico e muito, é muito remédio mesmo. Mas ainda, agora a gente tem que conseguir ter uma alegria mais forte ainda. Ô gente, é de emocionar, fala a verdade, você está emocionado também? Eu tenho certeza disso, porque, olha, é um casal de haitianos. Eles deixaram a terra deles em meio a uma guerra, em meio a uma carnificina. Vieram para o Brasil para buscar paz, para buscar condições de ter um futuro, de dar condições de poder criar seus filhos. E aí, eles têm a Duivilene e ela nasce com uma anomalia, enfim, e precisa de ajuda. E aí fica na espera. Vão para a fila e continuam na espera. E quando as suas esperanças estão chegando no final, alguma coisa lhes faz procurar a SIC TV. Caem aqui no SIC News e nós fazemos aquilo que nós sempre fazemos. Pedimos socorro. Fazemos chegar as autoridades, enfim, a todos, o drama das pessoas que vêm aqui pedir socorro, pedir ajuda, mostrar que estão na fila, mas que a fila é longa, que não pode esperar chegar a sua vez, muitas vezes. Enfim, é o desespero que se abate sobre essas pessoas. E nós, até de alguma forma, muito pretenciosos, procuramos apelar, porque sabemos da solidariedade que existe aqui e vocês têm acompanhado. Toda semana, nós, através da solidariedade do povo, dos profissionais, dos médicos, dos hospitais, das pessoas, das autoridades, acabamos resolvendo os casos. E, claro, a gente resolve um, aparece mais 50, mais 100, mais 200. E nós, diante da realidade desse país, claro que somos impotentes para ter a pretensão de resolver os problemas. Do país, ou de Rondônia, de Porto Velho. mas somos a voz de cada um de vocês para dizer, para gritar, socorro! E como é que foi o caso dessa, dessa adorável menina? Como é que foi? Nós trouxemos aqui a situação dela, contamos a sua história, contamos o seu drama, mostramos o grito de dor dos seus pais, e isso foi assistido pelo secretário de Estado da Saúde, e nós temos que fazer justiça, coronel Jefferson, que tem se mostrado, é bom que se diga, muito humano. O coronel, que está lá como secretário de Saúde, e ele, por volta, o jornal terminou por volta de nove horas, acho que eram umas dez horas, dez e meia, me ligou, foi aí que eu o conheci, por telefone, mas o conheci, conversamos, ele me disse, olha, eu quero resolver esse caso, pessoalmente. E aí, no dia seguinte, ele começou a disparar ligações para o Brasil inteiro, atrás de um hospital, que pudesse receber do Vilene. um outro dia, ele me disse, olha, temos dois já, que estão na boca, para poder receber a menina. E fiquei aqui na expectativa, nas orações, e aí ele me disse, olha, é Manaus, e o outro não lembro, se era Paraná ou Santa Catarina, não lembro. E aí foi Manaus. Isso já faz o quê? 90 dias? E, dois, três dias depois, lá se foi, a do Vilene com seus pais, para buscar a sua cura, o seu tratamento, a sua cirurgia, tão aguardada. E essa semana que passou, o secretário, acho que teve que cumprir uma missão, em Manaus, de lá me ligou, ele foi ao hospital, visitar a família, visitar a garotinha, me ligou e disse, olha, está tudo bem, breve estará em Porto Vene, está aí. Meire Santos, mais uma missão cumprida do nosso SIC News. Agora, aqueles que estão na fila, continuam aguardando. E o governador, quando aqui esteve, há duas semanas atrás, ele disse, que o governo está disparando um programa, se não para acabar com as filas, porque acho que isso é muita pretensão, nós não vamos afirmar isso aqui agora, mas pelo menos para diminuir sensivelmente as filas. o governo quer enfrentar isso de frente. O próprio secretário já havia me adiantado isso, mas ele pediu que eu guardasse para o governador dar em primeira mão a informação que deu aqui no programa. Vamos esperar que isso seja deflagrado o mais rápido possível. Tchau! Tchau! Obrigado.